Olá pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com 50 questões que mais caem na prova do DETRAN. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Para executar uma ultrapassagem com segurança devemos tomar as seguintes medidas, exceto A. Chegar o mais próximo possível da traseira do veículo, à frente, antes de passar para a pista de ultrapassagem. Letra B. Conferir sempre o retrovisor antes de ocupar a pista de ultrapassagem. Letra C. Sinalizar com antecedência as manobras. Letra D. Acompanhar pelo retrovisor correspondente o retorno para a pista de origem. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Chegar o mais próximo possível da traseira do veículo, à frente, antes de passar para a pista de ultrapassagem. Isso daqui é a alternativa errada. Por isso, a palavra aqui é exceto. As outras são todas corretas. Tanto a letra B como a letra C aqui, todas são corretas. Menos a letra A. Então, devemos marcar a letra A. Porque a questão está pedindo exceto. Para executar uma ultrapassagem com segurança, devemos tomar as seguintes medidas, exceto. Vamos à próxima questão. Questão 2. Olhar a paisagem, sintonizar o rádio, acender um cigarro ou usar um aparelho celular, tirando a atenção do motorista no trânsito, são ações que Letra A. Todos os motoristas fazem com tranquilidade. Letra B. Coloca em risco a segurança no trânsito. Letra C. O condutor hábil faz com segurança. E letra D. Podem ser feitas quando o condutor for experiente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Colocam em risco a segurança no trânsito. Questão 3. Em um acidente de trânsito, há quatro vítimas presas nas ferragens inconscientes. Neste caso, deve-se Letra A. Retirar as vítimas das ferragens e colocá-las deitadas de bruxo para facilitar a respiração. Letra B. Pedir ajuda a outros motoristas para retirar as vítimas das ferragens e evacuar o local. Letra C. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombírios. E letra D. Retirar imediatamente as vítimas presas nas ferragens e levá-las ao pronto-socorro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. E a alternativa correta é a letra. Segurar o volante e frear suavemente. Questão 5. Dirigir embriagado é perigoso e até criminoso, pois o álcool pode provocar no organismo. Letra A. Falta de reflexo e agressividade. Letra B. Rigidez muscular e depressão. Letra C. Dores no corpo e euforia. Letra C. Perda dos sentidos e pulso acelerado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Falta de reflexo e agressividade. Questão 6. O condutor defensivo deve saber que, para realizar o trapassar insegura, deve avaliar principalmente a... Letra A. Distância necessária e a sinalização. Letra B. Distância obrigatória. Letra C. Se a manobra é imprescindível. Letra D. Se o automóvel é potente. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra A. Distância necessária e a sinalização. Questão 7. Indica a imperícia do condutor do veículo. Letra A. Desobedecer a sinalização. Letra B. Dirigir sob efeito de álcool. Letra C. Acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Letra D. Dirigir com sono. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. C. Acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Imperícia significa falta de habilidade. Isso quando o condutor ainda não está apropriado para dirigir. Ainda está com falta de habilidade. Então é imperícia. Questão 8. Para termos uma boa harmonia, devemos, além de exigir nossos direitos, respeitar os nossos deveres. É um dever de um bom ciclista. Letra A. Circular pelo lado esquerdo das vias no sentido contrário dos veículos quando não houver ciclovias. Letra B. Empurrar a bicicleta quando atravessar por calçadas. Letra C. Respeitar a sinalização como semáforos somente quando estiver em ruas movimentadas. Letra D. Circular pelas calçadas quando não houver ciclovias. E a alternativa correta é a letra B. E a alternativa correta é a letra B. Ao ser autorizado a trafegar pela sinalização semafórica, o condutor deve, letra A, buzinar para apressar o pedestre, pois é sua vez de passar. Letra B. Esperar o pedestre terminar e a travessia para seguir. Letra C. Acelerar o veículo apressando os pedestres, pois é sua vez de passar. E letra D. Movimentar o seu veículo, desviar dos pedestres e passar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Esperar os pedestres terminarem a travessia para seguir. Questão 10. Dirigindo um veículo reprovado na inspeção de emissões de gases. O condutor está sujeito a. Letra A. Multa apenas. Letra B. Multa e retenção do veículo. Letra C. Multa e apressão do veículo. Letra D. Retenção do veículo apenas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Multa e retenção do veículo. Questão 11. Uma boa sequência no atendimento ou auxílio inicial em caso de acidente de trânsito é. Letra A. Localizar as vítimas. Examinar as vítimas. Proteger as vítimas. Letra B. Garantir a segurança. Pedir socorro. Controlar a situação. Letra C. Movimentar a vítima. Conversar com a vítima. Sinalizar o local. Letra D. Pedir ajuda das pessoas. Movimentar a vítima. E acionar o socorro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Garantir a segurança. Pedir socorro. Controlar a situação. Questão 12. Em um acidente de trânsito com vítima, você não deve tomar a seguinte atitude. Letra A. Transitar. Aliás, transmitir confiança e segurança aos acidentados. Letra B. Recusar a colaboração da polícia. Letra C. Sinalizar o local a fim de evitar outro acidente. Letra D. Usar conhecimentos básicos de primeiros socorros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Recusar a colaboração da polícia. Aqui está falando. Você não deve. Veja que tem uma negação aqui. Vamos à próxima questão. Questão 13. Em relação aos conceitos de direção defensiva e aos acidentes de trânsito, é correto afirmar que... Letra A. O único responsável pelos acidentes é o fator humano. Letra B. O maior responsável pelos acidentes é o fator veículo. Letra C. A combinação dos fatores veículos-condições ambientais é responsável pela maioria dos acidentes. Letra D. Os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Questão 14. Uma das principais causas de colisão nos cruzamentos é... Letra A. A manobra esperada do outro veículo. Letra B. Desconhecimento do limite de velocidade da via. Letra C. Desconhecimento das preferências. Letra D. Conhecimento das técnicas de direção defensiva. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra C. Desconhecimento das preferências. Questão 15. Ao trafegar em trecho de rodovia conneblina intensa, o condutor deve... Letra A. Estacionar em um local seguro, como um poste de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Letra B. Acender o farol alto, para tornar o veículo mais visível e melhorar a visibilidade da pista à frente. Letra C. Trafegar em velocidade reduzida pelo acostamento, com pisca alerta acionado até encontrar um local seguro para estacionar. E letra D. Reduzir a velocidade e trafegar com pisca alerta acionado para tornar o veículo mais visível. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra A. Estacionar em um local seguro, como um poste de gasolina, caso a visibilidade... Questão 16. Quando, ao artigo 181 do CTB, o inciso 6º, o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa... Letra A. Retenção do veículo. Letra B. Remoção do veículo. Letra C. Recolhimento da CNH. Letra D. Letra D. Somente infração grave. Veja uma questão... E a alternativa correta é a letra... Letra B. Remoção do veículo. Questão 17. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Gravíssima. Questão 18. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, estabelece regras e normas válidas em todo o território nacional para... Letra A. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas e condomínios. Letra B. Ruas e avenidas, rodovias e estradas. Letra C. Ruas, avenidas, logradouros, rodovias e estradas. Letra D. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas. Veja uma questão... E a alternativa correta é a letra... Letra A. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Questão 19. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB como... Letra A. Estacionamento, se houver cartão de estacionamento rotativo. Letra B. Parada. Letra C. Estacionamento. Letra D. Infração em qualquer hipótese. Veja uma questão... E a alternativa correta é a letra... Letra C. Estacionamento. Questão 20. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê que o condutor envolvido em acidente com vítimas... Que deixar de prestar ou providenciar o socorro, podendo fazê-lo... Letra A. Comete crime sujeito a detenção, infração gravíssima, penalidade multa e multiplicada por 5 e suspensão do direito de dirigir. Letra B. Comete infração gravíssima com penalidade de multa, mas poderá continuar com a sua habilitação em dirigir. Letra C. Não comete crime, pois não foi o causador do acidente e não pode ser responsabilizado criminalmente. Letra D. Comete infração grave com penalidade de multa, somente se for condutor maior de 21 anos. Veja uma questão... E a alternativa correta é a letra... Letra A. Comete crime sujeito a detenção, é uma infração gravíssima, tem uma penalidade multa e multiplicada por 5 e suspensão do direito de dirigir. Questão 21. A lei 11.705 de 2008, que alterou o CTB, define que, letra A, o condutor que bebe até 3 copos de cerveja não pode ser multado. Letra B. A pessoa que bebe mais de 3 copos de cerveja não deve sair de casa. Letra C. O condutor que bebe não deve dirigir. E letra D. O condutor e o passageiro podem beber a mesma quantidade de cerveja. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra C. O condutor que bebe não deve dirigir. Questão 22. De acordo com o artigo 67C do CTB, é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de... Aqui vamos completar veículos de transporte rodoviário, coletivo de passageiro ou de transporte rodoviário de carga. Complete a lacuna acima e assinale a alternativa correta. Letra A. 8 horas e meia, ininterruptas. Letra B. 7 horas e meia, ininterruptas. Letra C. 6 horas e meia, ininterruptas. E letra D. 5 horas e meia, ininterruptas. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra D. 5 horas e meia, ininterruptas. Vamos à próxima questão. Questão 23. Uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, são destinados aos veículos de maior velocidade e a ultrapassagem às faixas. Letra A. Do centro. Letra B. Da direita. Letra C. Da esquerda. Letra D. Próximas ao acostamento. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra D. Da esquerda. Questão 24. Ao fazer pequenas manobras, é permitido ao condutor... Letra A. Circular pela contramão de direção. Letra B. Fazer retorno em local proibido. Letra C. Estacionar em local proibido. Letra D. Transitar em marcha ré. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra D. Transitar em marcha a ré. Questão 25. O condutor para fazer a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá... Letra A. Buzinar e forçar a saída do veículo que estiver à sua frente para um lado. Letra B. Acender os faróis altos do seu veículo para chamar a atenção dos outros condutores. Letra C. Ligar a luz de seta e fazer a ultrapassagem rapidamente. Letra D. Certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade lhe permite fazê-la com segurança. Mesmo a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra D. Certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade lhe permite fazê-la com segurança. Questão 26. O veículo que estiver à direita de outro terá preferência de passagem quando estiver... Letra A. Transportando passageiros. Letra B. Transportando cargas perigosas. Letra C. Transitando em maior velocidade. E letra D. Transitando por direções que se cruzem em local não sinalizado. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra D. Transitando por direções que se cruzem em local não sinalizado. Questão 27. Dirigindo um veículo numa via dividida ao centro por sinalização com duas linhas. Sendo a primeira linha a sua esquerda tracejada e a segunda contínua, você poderá... Letra A. Ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as condições forem favoráveis. Letra B. Ultrapassar outro veículo pela direita quando as condições forem favoráveis. Letra C. Fazer um retorno para o lado direito da via. E letra D. Fazer um retorno para o lado esquerdo da via. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra A. Ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as condições forem favoráveis. Questão 28. Certificado de que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade lhe permite fazê-lo com segurança, deve ser o comportamento do condutor para... Letra A. Ultrapassar outro veículo. Letra B. Entrar à esquerda em outra via. Letra C. Entrar à direita em outra via. Letra D. Estacionar o veículo. Vejam a questão... A alternativa correta é a letra... Letra A. Ultrapassar outro veículo. Questão 29. É proibido a todo o contudo de veículo. Letra A. Dá passagem pela esquerda quando solicitado. Letra B. Para antes de entrar em via preferencial. Letra C. Parar para dar passagem a veículos precedidos de batedores. Letra D. Dirigir sem estar devidamente habilitado ou autorizado na forma da lei. Letra D. Letra D. Letra D. A via for de mão única com retorno à entrada à esquerda e o condutor do veículo que estiver à esquerda indicar, por sinal, que vai entrar para este lado. Letra B. A via for de mão única com retorno ou a entrada à direita e o condutor do veículo que estiver à direita indicar, por sinal, que vai entrar para este lado. Letra C. A via de mão única com retorno à direita. Letra D. A via for de mão dupla com retorno à esquerda. A via for de mão única com retorno ou a entrada à esquerda e o condutor do veículo que estiver à esquerda indicar, por sinal, que vai entrar para este lado. Questão 31. Alguns fatores podem provocar ou propiciar acidente de trânsito. Entre eles, podemos citar imperícia, a imprudência e a negligência. Sobre definição de imperícia, a sinal e a correta. Letra A. Desobediência à sinalização de trânsito. Letra B. Inabilidade para executar manobras no trânsito. Letra C. Não dá atenção a falhas mecânicas. Letra D. Buracos e pistas sem visibilidade, dentre outros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Inabilidade para executar manobras no trânsito. Imperícia, no caso aqui, significa que o condutor ainda não está hábil para executar as manobras no trânsito. Isso se chama imperícia. Questão 32. A viscosidade do óleo lubrificante, do motor, a gasolina ou a álcool. Letra A. Diminui com o aumento da temperatura do óleo. Letra B. Aumenta com o aumento da temperatura do óleo. Letra C. Aumenta com o aumento da pressão atmosférica. Letra C. Diminui com o aumento da pressão atmosférica. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Diminui com o aumento da temperatura do óleo. Questão 33. O trânsito em condições seguras é um direito. Letra A de todos. Letra B. Dos motoristas apenas. Letra C. Dois pedestres apenas. Letra D. Dois motoristas e pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. De todos. Questão 34. O condutor habilitado na categoria B, que posteriormente habilitasse na categoria A, receberá letra A, dois registros no RENAC. Letra B. Um único registro no RENACOM. Letra C. Um único registro no RENAC. E letra D. Dois registros no RENACOM. Vejam a questão. Se a alternativa correta é a letra. Letra C. Um único registro no RENAC. Ele, quando vai habilitar-se. Ele já é da categoria B. Vai habilitar-se na categoria A. Ele vai ficar somente com um registro no RENAC. É um único. Vai servir para os dois. Tanto para o B como para o A. Vamos à próxima questão. Questão 35. Onde não houver faixa especial para circulação de ciclista. Onde estes deverão transitar. Letra A. Na faixa da direita. Letra B. Na contramão de direção. Letra C. Junto à linha de bordo em sentido contrário ao trânsito. Letra D. Junto à linha de bordo, mas no mesmo sentido de trânsito. No mesmo sentido do trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Junto à linha de bordo, mas no mesmo sentido do trânsito. Questão 36. O processo do candidato à habilitação ficará ativado no órgão ou entidade executiva de trânsito pelo prazo de? Letra A. Seis meses. Letra B. Vinte e quatro meses. Letra C. Doze meses. Letra D. Durante a validade do exame de sanidade física e mental. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Doze meses. Vamos à próxima questão. Questão 37. A esplaca de sinalização, quanto à sua função, classifica-se em? Letra A. De regulamentação, advertência e indicação. Letra B. De regulamentação, semafórica e indicação. Letra C. De regulamentação, semafórica e advertência. Letra D. De serviços auxiliares, advertência e faixa de proteção para pedestres. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. De regulamentação, advertência e indicação. Questão 38. Ao retirar um capacete de um acidentado, que você poderá causar? Letra A. Confusão mental intenso. Letra B. Lesão na coluna vertebral. Letra C. Menor possibilidade de complicação. Letra D. Maior possibilidade de reabilitação. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. Lesão da coluna vertebral. Questão 39. Não constitui efeitos danosos do ruído. Letra A. Insônia. Letra B. Efeito estufa. Letra C. Irritabilidade. Letra D. Dores de cabeça. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra. 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 Letra B. Efeito estufa. Veja que a questão fala não. Não constitui. Efeito danoso do ruído. A insônia. Constitui efeitos danosos do ruído. A irritabilidade também é um efeito. E dores de cabeça. Menos efeitos estufa. Não constitui efeito danoso do ruído. Próxima questão. Questão 40. O sistema que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento chama-se? Letra A. Alimentação. B. Elétrico. Letra C. Arrefecimento. E letra D. Inflamação. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. C. Arrefecimento. Arrefecimento significa resfriamento. Então, ele vai manter a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento. Vai controlar a temperatura. Está resfriando o motor. É arrefecimento. Questão 41. Indica a alternativa que apresenta um comportamento do condutor que favorece a segurança de todos em relação à circulação de motocicletas. Letra A. Facilitar a circulação da motocicleta que vai à frente ou que pretende ultrapassá-lo. Letra B. Quando parado, aguardando o sinal verde do semáforo, abrir a porta do veículo para verificar os pneus. Letra C. Mudar constantemente de faixa observando somente o espelho retrovisor interno. E a letra D. Mudar rapidamente de faixa de tráfego, acelerando o veículo sem sinalizar a ultrapassagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Facilitar a circulação da motocicleta que vai à frente ou que pretende ultrapassá-lo. Questão 42. Usar a buzina nas áreas urbanas no período entre as 22 e as 6 horas em fração. Aqui vamos completar. Punível com e completar. Letra A. Multa e apreensão do veículo. Letra B. Multa e retenção do veículo. Letra C. Multa e remoção do veículo. Letra D. Leve e multa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Leve e multa. Então, usar a buzina nas áreas urbanas no período entre as 22 horas e 6 horas. A infração aqui vai ficar leve. Punível com. Aqui vai ficar multa. Punível com multa. Vamos à próxima questão. Questão 43. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores. Expedir e caçar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão federal competente, é de responsabilidade do. Letra D. Letra D. Denatran. Letra C. Detran. Letra C. Sentran. E letra D. Contran. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Detran. Letra B. Letra B. Veja essa questão que, às vezes, a pessoa menos avisada pode confundir e marcar a letra C. Sentran, que é o Conselho Estadual. Ou então pode marcar D, que é o Conselho Nacional. Mas, a correta mesmo é a letra B. Quando vocês viram essa palavrazinha aqui, mediante delegação do órgão federal competente, então, não tenha dúvida, marque Detran. Vamos à próxima questão. Questão 44. Nas áreas de transição entre vias urbanas e rurais, requer uma atenção especial do condutor. Assinale abaixo qual seria a sua atitude. Letra A. Atravessar nessas áreas, buzinando e alertando a todos que você vai passar. Letra B. Acelerar seu veículo para rapidamente passar de uma via para outra. Letra C. Confia no seu veículo e em sua habilidade e faz a passagem de uma via para outra confiante. Letra D. Obedece a sinalização, redobra a atenção quando dá passagem de um tipo de via para outra. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D. Obedece a sinalização, redobra a atenção quando dá passagem de um tipo de via para outra. Vamos à próxima questão. Questão 45. A placa, aqui temos a placa, regulamenta a proibição de... Letra A. Mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Letra B. Mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Letra C. Mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. E letra D. Mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Veja que essa seta aqui é que está indicando que está proibido mudar da direita para a esquerda. Aqui é a faixa de trânsito. Esse sinalzinho aqui, preto aqui. Em vertical é a faixa de trânsito. Então, está proibido mudar da faixa da direita para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 46. São tipos de direção defensiva. Letra A. Disciplinar e legal. Letra B. Preventiva e corretiva. Letra C. Eficiente e utilitária. Letra D. Segura e insegura. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Preventiva e corretiva. São os tipos de direção defensiva. Vamos à próxima questão. Questão 47. Acidentes podem acontecer, contudo, mas pouco sabe como agir na hora que eles acontecem, além de manter a calma e observar a prioridade no atendimento você, como cidadão, deve. Letra A. Fazer o que estiver ao seu alcance, mas sem colocar sua segurança ou a de outro ou de outras pessoas em risco. Letra B. Prestar socorro imediato, sem se preocupar com seus limites. Letra C. Apenas chamar o resgate. E a letra D. Apenas preservar o local do acidente. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Fazer o que estiver ao seu alcance, mas sem colocar sua segurança ou de outras pessoas em risco. Vamos à próxima questão. Questão 48. O veículo tumultor, para não poluir o ambiente, precisa trafegar. Letra A. Emitindo gases poluentes acima do permitido. Letra B. Emitindo fuligem. Letra C. Com o motor regulado. Letra D. Com o sistema de escapamento danificado. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Com o motor regulado. Questão 49. Identifique a afirmativa incorreta. Letra A. O calor é a energia de ativação para combustão. Letra C. Comburente é a mistura gasosa que contém oxigênio em concentração adequadas para provocar a reação química. Letra C. O oxigênio não é necessário na queima dos combustíveis. Letra D. A água é o elemento mais eficiente e usado em incêndios comuns. Letra C. Veja uma questão. Letra C. A alternativa correta é a letra. O oxigênio não é necessário na queima dos combustíveis. Veja que a questão está falando a afirmativa incorreta. Então a única incorreta aqui é a letra C. Porque é necessário sim. Então está errado. Já a letra A. O calor é a energia de ativação para combustão. Está correto. Letra B. Comburente é a mistura gasosa que contém oxigênio em concentrações adequadas para provocar a reação química. Também está correto. Letra D. A água é o elemento mais eficiente e usado em incêndios comuns. Também está correto. Então a única incorreta é a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 50. É direito do cidadão. Letra A. Repreender o idoso na sua travessia. Letra B. Bloquear o trânsito. Letra C. Conviver com o trânsito seguro. E letra D. Acelerar quando estiver com pressa. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra C. Conviver com o trânsito seguro. Este é um direito do cidadão. Pessoal, se gostou do simulado, dê um like, pois isso ajuda muito ao canal a crescer. Estou postando novos vídeos diariamente. Nesta pandemia do coronavírus, estou fazendo vários simulados. Até lá a todos e fico com Deus.